Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre o processo envolvendo o Fred e o Cruzeiro Processo que ocorre desde 2017, quando ele saiu do clube rival e foi para o Cruzeiro E assim, eu queria atualizar aqui para vocês porque tem muito tempo que não tivemos atualizações a respeito desse caso Para você ter uma ideia, a última notícia foi do Globosport.com, lá em novembro de 2021, no final do mês do ano passado E assim, o Fred que acionava o clube pedindo o pagamento da dívida de 23 milhões de reais com o Atlético Mineiro O advogado jogador alegou que o Cruzeiro tinha provas contra a Raposa, que havia garantido a responsabilidade Por conta da multa que era naquela época se ele deixasse o Atlético e se para o Cruzeiro Seria algo próximo de 10 milhões de reais, mais uma incompetência gigantesca na conta do Itaí Machado e do Wagner Pires Que trouxeram o jogador e até hoje nós não sabemos se o Cruzeiro vai ter que arcar com essa dívida ou não E a ideia, pelo menos do Fred e dos seus representantes, é de uma composição para que chegue uma negociação entre as três partes O Cruzeiro, o Fred e o Atlético e assim, no caso a Raposa assumiria essa cobrança dos 23 milhões de reais Falou totalmente assim, absurdo né, ter que pagar para um jogador que nem tinha mais vínculo com o Atlético Parece que foi só depois que ele viu que ele foi para o Cruzeiro que começou a cobrar e fazer esse pedido na justiça né Enfim, o Fred que desde quando saiu do Cruzeiro lá naquela temporada de 2019 Que foi o último ano dele aqui pelo Cruzeiro, quando ele começou bem, mas ainda terminou o ano muito mal Mesmo fazendo 21 gols em 54 jogos naquele ano, em 2018 quando ele foi contratado teve vários problemas de lesão Tanto que fez apenas 15 partidas, 4 gols e 1 assistência Então o Fluminense na temporada passada foi muito bem, o Fred sempre teve essa característica goleador Com 46 jogos, 20 gols, 6 assistências nessa temporada que mal começou, já fez 5 jogos e nenhum gol marcado É o Fred que já tem seus 38 anos de idade E vamos ver aí se esse processo vai acabar sobrando para o Ronaldo Se vai continuar esse processo no decorrer dos anos na justiça Eu quero que deixe aqui a sua opinião e análise nos comentários E o último assunto desse vídeo aqui está